Olá, essa é Bela e Dora. São os cachorrinhos que adotamos quando morávamos no Brasil em 2011. Então adotamos dois cachorrinhos, mas tivemos que desfazê-lo quando viajamos em 2012. Como os cachorros não são de raça, é difícil encontrar um novo dono. Mas deu trabalho, mas eu consegui o Ney e a esposa dele. A esposa dele trabalhava no mercado e aí eu perguntando, né, quem queria um cachorrinho, dois cachorrinhos. E ela resolveu querer os dois cachorrinhos. Então eu doei de novo os dois cachorrinhos e eles foram morar nesse sítio. Oi, a gente está na fazenda, no sítio, na chacra do Ney. É atrás de mim que vocês veem, é? Aqui está Dora. Ai, minha roupa! Está Dora, está Bela, está Anha. E antes da gente vir embora para a Holanda, a gente foi visitar duas vezes os cachorrinhos. E aproveitar também as crianças passear um pouquinho de cavalo. O cachorrinho ficava muito feliz quando via as crianças. Até eu também eles ficavam felizes, né, porque dava sempre comida. Se eu soubesse, eu não tinha vindo de short branco, viu? Problema não, Anha. Até eu não estou com problema. Grava aqui, mamãe, um pouquinho, aí vai sujar a minha roupa. Ei, Dora, Bela! Dora, Dora, como você? Dora, Dora, como você? Ali está a Esté. Cuidado para ela não furar seu oi, Téfi. Bela, Dora! Bela, Dora! Estão aqui na chácara. E dá para perceber que os cachorrinhos aí estão muito felizes, né? Tem espaço para correr, para brincar. E o Ney vai aí, de vez em quando, olhar os cavalos, dar ração, né? Cuida dos cachorrinhos e dos animais. E a gente ficou muito feliz em saber que os cachorros estavam bem, né? Porque já estava até castrado também, né? Isso tudo foi em dezembro de 2011, né? Lá podia mais ou menos dia 10 de dezembro, dia 15. Porque dia 1º de janeiro, a gente ia voltar para a Holanda. Eu acho muito legal a gente ter esses momentos para recordar do passado, para rever, né? As crianças aí eram pequenas. E eu sempre gostei de ter essas recordações. Ele está arrumando o cavalo para a Téfi e para ele montar. A mulher dele trabalha no mercado. Ele também trabalha fora. Como que é o nome dela mesmo, hein? Grãofina. Essa é Grãofina. Vou passear aqui com o Anquistão. Essa é uma Argentina. Muito bonita. Muito, muito bonita. Essa é a Costa Sextausa. Muito, muito bonita. Ela é bonita, né, Ney? É. Oi, Anha. Eu vou dar um presente. Quem vai dar um presente? Ney. Vai dar um presente? É a Ney. É uma baixinha para ela. O que você vai dar, Ney? Uma baixinha para ela. Então, esse dia fizemos duas coisas. Fomos visitar os cachorrinhos. E também as crianças passear um pouco de cavalo. E sair de casa também, né? Era um domingo. Já dou. E aí está na chacra, né? Não tem muita gente aí. Não mora muita gente. É só mesmo os animais. E para a gente é perto da Olombra, né? A gente morava na Rolombra. É perto de Campinas, em São Paulo. E o tempo sempre gostoso. E aí também estava gostoso. Olha que é dezembro, é o verão. Mas São Paulo é um pouco mais fresquinho. E os cachorros estão bem cuidados nos meus olhos. E confessar para vocês, eu tenho muito medo de animais grandes, né? Eu tenho muito medo de cavalo, de vaca. E eu fico assim gravando de longe. Eu não monto no cavalo de jeito nenhum. Pode puxar. Uma vez eu montei lá na baía. Pode puxar. Faz muito tempo. Gostou, não é? E aí está o Steffi falando aí que ele pode puxar. Ai, que bom. Tu não pode puxar. Aí vai Anha. Eu falei que tu não pode puxar. Aqui está Anha. Como que chama ela, Ney? Granfina. Como? Granfina. Nossa, Ney. Granfina, Anha. Mais do que chique. Raica ela. Égua. É de Ney. É a granfina. Ela está toda poderosa. A granfina. Esse é o Ney. Ele é o... Diz ele que é fazendeiro. Ele é proprietário dos cavalos. Ele falou que é melhor mexer com animal do que com gente. Então, meu amor, você está igual a ele. Você prefere vaca do que gente. E Ney falou que quando ele está estressado, ele vem ver os cavalos dele. Aí ele também trabalha. Ele trabalha fora. Mas os cavalos dele é bem cuidado. Você vai devagarzinho. Vai andando aqui para ele conhecer. É. Vai andando. Você mata. Você mata. Você mata. Você mata. Ela não anda forte não, Ney. Não. Aí vai a granfina que ela escutou, hein? É. Definitivamente. Devagarzinho, devagarzinho. Aqui a Steffi passando de cavalo. Cone. Diz Steffi que... Ela sabe andar de cavalo. Você está doido, Ney. Não, você vai para lá. Vai correr para lá. Não, mas aqui eu pego. Eu chamo de perto, Ney. Não. É assim. Diz eu com rata. E por que, Ney, ela fica assim? Porque quando solta, Ney, quer correr, andar. E ela não pula em sua cerca, não, Ney? Não. Eu não pula. Nossa, muito bonita essa, viu, Ney? Pode ir mais perto, não está lá. Vou dar cerca, ver as trocas. Eu falo assim, coisa que eu não tenho medo de animal, Ney. E essa como é que chama, Ney? Esse é o troféu. Ah, ele é homem, é? É. Muito bonita. E todo dia ela sai assim, Ney. Não, uma vez, uma vez, uma vez. E chegando a mais um finalzinho dessas recordações da Rolombra, São Paulo, em 2011. Obrigados a todos que estiveram até aqui comigo. Quem não está inscrito, ainda se inscreva. Ative os sininhos para receber muitas bonitas recordações. Aqui no Nauva e você.